Salve, salve rapaziada, boa pra nós, também ensinando pra mais um vídeozão, mais um vídeo pesado pra vocês, daquele jeitão, terçou naquele naipe, e como prometido pra vocês rapaziada, vou tá liberando aí o espaço do grau, ó, lembrando que essa é a versão 1 do espaço do grau, ainda vai ter mais versões, pelo que eu vi nos comentários do vídeo de ontem mano, vocês mandou mandando nos comentários, tá ligado, e me deu umas ideias né, pra colocar mais algumas coisas lá no espaço do grau, beleza? Mas antes disso tudo rapaziada, já deixa seu like, se inscreve no canal, fortalece muito nós pra gente tá podendo fazer a segunda versão, beleza? E se inscreve no canal do meu parceiro TG Games, eu vou deixar na descrição, na parte de créditos, tá ligado? Vocês se inscrevem lá no canal do parceiro e dá aquela atenção lá pra ele também mano, porque foi ele que fez esse esqueminha aqui do espaço do grau, beleza? E a parada é o seguinte rapaziada, eu não sei se funciona em Android, pra galera do Android aí quiser baixar e testar, eu vou ficar muito feliz se você vir aqui e comentar, falar ó, funcionou, e é assim que instala, tá ligado? Tipo assim, é, comenta, deixa nos comentários como é que instala, ou você, se você tiver algum canal, faz um tutorialzinho, tá ligado? E põe aqui de volta nos comentários o link do vídeo ensinando, como que instala no Android, pra mais pessoas saberem como é que faz o esqueminha, tá ligado? Pra colocar no Android, mas acreditou que funciona assim, agora o bug ali é o seguinte ó, eu vou deixar na descrição não né, eu vou deixar no download a localidade, beleza? É aqui em Sanfiero, não é lá em Los Santos, é em Sanfiero, entendeu? Aqui é Los Santos, aqui é Sanfiero, tá ligado rapaziada? Mas no download eu vou deixar a localidade certinho, pra vocês só virem pra cá, se você tem mod de teleporte, esses negócios, é só você usar e vir pra cá, beleza? Mas o espaço é esse aqui ó, espaço do grau, tá aqui ó, daquele jeitão, e pra entrar mano, é simples rapaziada, o portão não tem colisão, tá ligado? Só você atravessar, você não precisa nem entrar por ali, eu, nos meus vídeos eu corto né rapaziada, porque é feio, tá no meio do vídeo e só vim atravessar assim, de nada, aí eu dou aquele corte né? Mas ó, a parada é o seguinte, o espaço é esse ó, essa é a primeira versão do espaço do grau, é a versão 1, e ainda vai ter a versão 2, vai ter uns obstáculos aqui pra galera vir mandando, mandando, Dá aqueles quebrão da hora né? E é isso rapaziada, o espaço é esse aqui ó, dá pra se divertir bastante aí, aqui eu vou colocar mais algumas coisas, mas isso aí é só na segunda versão, ainda vai ter mais versões do espaço do grau Essa é a primeira, que é só espaço assim ó, aberto, sem nada, que dá pra mano, diferenciar total, tá ligado? Dá pra se divertir bastante E é isso aí rapaziada, então deixa muito o seu like pra gente tá podendo fazer a segunda versão, eu não né, meu parceiro TG, eu vou passar algumas ideias pra ele, se ele tiver umas ideias melhores, ele vai mandar no projeto, demorou? Mas é isso ó, aqui tem acesso ó, pra quem quiser entrar aqui, é normal, é só entrar, vou deixar a moto aqui né, aqui do lado de fora Pra quem quiser entrar por aqui, ou tanto pelo lado de fora lá, pode entrar também, que vai entrar normal ó, vai funcionar de boa Vou sair lá do outro lado, fica vendo rapaziada, aqui ó, aqui já tô saindo na rua, entendeu? Ó, quem quiser entrar por aqui mesmo, pode entrar ó, normal Mas quem quiser entrar pelo portão, que é 10 mil vezes mais fácil, que é só atravessar, vocês podem também, beleza? E mano, o esquema é o seguinte, é só você se divertir, mandar mandando seus grauzão aí E é isso rapaziada, então vou deixar o videozão por aqui, um forte abraço Lembrando que 7 horas da noite tem videozão novamente aqui pra vocês E é isso aí, tamo juntão, muito obrigado a quem assistiu tá aqui, muito obrigado a você que deixou o seu like E a você que se inscreveu, forte abraço, valeu, falou e fui!